E meus amigos, mano, vou te começar no mais um nível pra vocês, aqui, mano, no canal do Nao da Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, é o grande dia que eu vou ganhar 20 mil reais, mano, do meu amigo Renato Garicida. Tá sem torre, mano. Pois é, pô. Ah, não. Não, porque é verdade, porque é verdade. Então te rotio. Então, tá, rotio aí. Mano, de verdade mesmo, a gente acabou de finalizar o projeto 120 dias de quem shapeava mais, tá ligado? E, velho, eu fiquei muito, nossa, não tá indo mesmo, velho, eu fiquei muito ansioso, eu acho que é essa palavra. Sério, você foi até treinar. Mano, eu fui. Nossa, já acordei, tomei o banho. Eu treinei, mano, eu treinei. E aí, te empate. Ele empatou comigo, mano. O juiz. Pô, eu comecei a sustentar pra caralho. O juiz, ó, ele levou o juiz muito na lábia, ele foi mostrar uma foto dele de balãozão. Pô, vai, passa a internet aí, que é que não tem não, filho. Ah, mas você tá no Wi-Fi? Mas, rotio aqui, ó, pode catear. A senha é nina ali. Mesmo se empatado, o rei tem que pagar? Só uma pergunta, tá, Léo? É sem ser assistido o vídeo, né? Eu dei a vitória pra ele. Não, sim, é, mas meio que empatou, né? Não, empatou. Mas aí alguém tinha que se empatar. É, tá certo. Aí o rei, ele me deu a vitória. Mas foi muito da hora, você que não assistiu o vídeo, mano. Coloca uma tequizinha aí, estou. Estou saindo do palco pra dar a vitória pro Léo, porque eu vi o Léo todos os dias, 120 dias treinando, todos os dias gravando, todos os dias treinando, e você vai ganhar os 20 mil, pai. Você é o campeão. Você. Olha, aplausos aí. É isso aí. É isso. Não, mano, mas o Léo tá cheio de palco. Faz assim, ó. Pô, dá pra ver que... Olha aí, mano, é o que eu ia falar, viado. Tá criando o ácido até aqui, ó. Você vira morceguinho. Espera aqui nesse musculinho. Eu não tinha ele. Espera o quartinho. Eu tenho bastante. Mano, de verdade, é Nina Linda. Gente, o Renato vai fazer o Pix pra mim agora de 20 mil reais. Mano, e bateu certinho que é a semana que você deu a peça pra sua mãe. Vai, mano. E eu falei no começo do projeto que eu ia dar uns 20 mil reais pra minha mãe. Esse 20 mil é meu. Esses 20 mil eu vou dar pra minha mãe. Esses 20 mil eu vou dar de presente de aniversário pra minha mãe. Eu vou dar pra minha mãe. Não, mano. E aí vai ser que vai ter que dar ainda. Não, você vai dar pra tua mãe, pra você. Vamos citar lá em cima, lá? Aqui, ó. Vamos. Rapaziadinha, o negócio veio aqui em cima, que leva a minha opção na internet. Mano, eu juro. O Renato vai me dar esses 20 mil reais no Pix. Eu vou sacar esse dinheiro. Na segunda-feira, hoje, no final de semana, já não dá. Mano, na segunda-feira eu vou sacar esse dinheiro e eu vou dar esses 20 mil reais pra minha mãe, tá ligado? Seu Pix. Pra ela fazer o... Ó, meu Pix é... Aí já passei no... Ó, tá aparecendo aqui. Hum, hum, tá tudo... Ó, então eu passo a minha conta aqui, ó. Mas, ó, Leonardo Ruiz Roux. É eu, é eu isso, é eu. 20 mil... Tá feio! Quanto zero? Ele colocou dois zero, 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 zero. E agora? Mano, vai conhecer, conhecer. Ó, mano, eu quero ver no time. Confirme seu pagamento. Ó, tá aqui mais uma vez. Ó, 20 mil reais. Ó, continuar. 20 mil reais, gente. Ó, segurança. É muita grana. Muita. Vamos ver se vai aceitar, né, mano? Opa, Pix foi enviado. Foi? Foi. Foi. Pagamento realizado. Ah, caiu. Caiu na hora. Olha aqui, rapaziada. Você recebeu um Pix de Renato. Aí ali tá a conta dele, que tá o XXXX na frente. Você quer logo o quê, blá, blá, blá. Banco Santander, Brasil. O valor 20 mil, ó. 2, zero. Aí eu vou clicar aqui no negócio que você... Ah, mano. Caiu, mano. Tá pago. Mano. Cumpri meu combinado, tive humildade, foi até o fim e paguei, pai. Mano, o Renato falou e cumpriu. Tipo, e uma da hora que, às vezes, ganhou um shape. Ah, tá de boa. Você só perdeu 20 mil. Não, eu não considero que eu perdi 20 mil, não. Não? Nossa, eu considerar que você vai ficar muito triste. Sério? É, não. Mas foi, mano, assim, eu falei pra galera, se eu quisesse ter ido até o final, eu iria. Só que eu iria tá muito mal, tá ligado? Sim. Eu ia tá depressivo, mas eu ia chegar, trincar mesmo. Que era o foco. Que eu ia, aí eu ia fazer desidratação, eu ia tá, vamos assim, tomar água três dias. Sim. E aí, não era isso que eu queria. Eu queria tá feliz, mano. Igual ontem, pra mim sou xixi, cheguei hoje, acordei e subi no palco. É, fazer essa dieta, mano, eu juro, você fica, tem um dia que você tá estressado, você fica... É, assim, quando eu vi que isso, tava afetando o meu dia a dia, eu falei, mano, ah, relaxa, eu vou manter o meu de boa. Eu não queria passar vergonha só, né? Eu não queria o que tava na foto tá ali no barco, aí ele tá muito triste. Então eu fico feliz. Fazer uma boa coisa. Eu considero mais um presente, mano, pra você, pra sua família, lógico, foi você que conquistou esse presente. E eu vi, mano, que não ia dar pra ganhar, mano, ele tá vindo todo dia, todo dia. Durante esse safado, ele vai 11 horas da noite, vai. Eu não consigo treinar, mano, eu não consigo treinar de noite, eu já não gosto. Mano, passou das três, aí eu falei, mano, ele vai ganhar. Aí eu falei, quer saber, largue já a mão, falei, vai, vai. Porque o meu foco é... Aqui, rapaziada, é muito difícil você pegar e ir na academia. Porque, mano, é gravação toda hora, de tarde. Mano, você não para um minuto, do nada tem uma viagem. É massa a nossa rotina, eu amo. Eu não estaria aqui sendo uma massa. E é isso que a gente vive, tá ligado? Eu gosto disso. Só que depois de tudo isso, chega de noite, você não tá cansado, você só quer montar um roxinho e ficar como? Suabinho. Quietinho. Você chegar e falar assim, não, mano, eu vou sair da minha zona de conforto, que é dar uma fumada no roxo, ir lá no meu quarto descansar. Não, você ir na academia e, tipo, você tem que ir. Tinha dia que fazer dois, três caras por dia. Não. Mano. O Renato comprou até uma bicicleta. Na hora que o Renato comprou uma bicicleta, eu falei, mano, o bagulho tá pegando, o Renato tá nas escondidas. Eu não sei, cara. E aí eu cheguei. O Renato, sabe essa bicicleta que você comprou? Posso usar também, viado? Porque, tipo, ele não vai dar assim. Mano, o Renato tá fazendo bicicleta. Ó, por mim, você tava acordando, tipo, muito cedo. E, mano, caminhando, olhando pro lado. Eu falei, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E na minha cabeça, eu ia dormir, mano. Renato tá pedalando, viado. Eu tenho que ir na academia. Renato tá pedalando. E vai, mano. E no dia que a gente foi, tipo, viajar, tá ligado? Você foi viajar pra curar de paraquedas. Os caras falaram que você achou que foi fazer. Mano, eu falei, o Renato, mano, o que ele foi fazer? Aí o Bruno falou, mano, ele foi lá com o Cariani, já. Ele foi lá com o Toguro. Ele falou, tu vai fazer um bagulho muito massa. Ele vai secar. Eu falei, mano, como que o Renato vai secar em uma semana? Eu falei, mano, não sei. E aí eu falei, cara. Tem como? Não, eu sei. Tem como? Aí, viado, eu comecei a me coçar. Aí eu falei, mano, o Renato vai secar e eu aqui, não indo na academia? Não, eu preciso ir. Aí eu ia. Tipo, eu fiquei empilhando que você tava mais na minha frente. Eu falei, ele tem uma fórmula secreta. Aí eu comecei a ir mais, Renato. Aqui tem, é a desidratação, a fórmula secreta? Não, mas é. Só que, tipo assim, é muito desgastante. Ó, no dia que eu fui no aniversário do John, gente, eu tava fazendo desidratação. Eu tava tomando 8 litros de água por dia. Nossa, eu não fiz isso. Eu tomei muita, mano. Eu tava sem comer carbo, fazia 3 dias. E 3 dias tomando 8 litros de água. Chegou na festa do John. Ah, você fez isso. Mano, eu tava branco, eu tava... Eu comei um negocinho lá. Aí apareceu um negocinho lá. Eu comi, aí eu bebi um monte. Aí, por isso que eu falei que no outro dia... Você acordou? Eu acordei secasso. Muito. Porque 3 dias bebendo 8 litros de água e não comendo carbo. Na hora que eu tomei álcool, mano, o álcool, ele, tipo, deixou eu mais seco ainda. Porque sugou mais água que tinha dentro do meu corpo, dele. Pareceu um... Mano, aquele dia eu acho que eu tava mais sequinho do que hoje. Tipo, hoje eu trouxe esse jeito. Aham, mas... Eu já tô com... Cadastro. Hoje eu tô, tipo... Mano, aquele dia eu tava muito seco. Mas é isso. Mano. Ô, Renato, que eu vou te dar 20 mil real. 20 mil. Então... Aham, deixa eu mostrar aqui, ó. E eu falei que se eu ganhasse, os 20 mil ia dar pro Jota. Mas, enfim. E eu tava torcendo de prova. Ô, esses 20 mil você ia dar pra um monte de gente, né? Eu ia... Não, eu... Porque você ia dar pro Carlão, você ia dar pra sua mãe, você ia dar pro Jota. Minha mãe eu já dei. Você deu? Não. Milão, mas tá bom. Mano, deixa eu mostrar aqui o Pix pra vocês. Rapaziadinha, ó, todo mundo se reuniu aqui, os juízes. O Brunão acabou de chegar também. E olha aqui, Renato acabou de fazer. Ó, pode ver, pode ir passando. 20 mil. Mano, de verdade, acabou de fazer. Não, é tudo da minha mãe. Eu vou pegar os 20 mil pra ela, vou sacar e vou dar pra minha mãe os 20 mil. Mano, olha aí. Mano do céu. Hoje, rapaziada, não tá todo mundo aqui em casa, tipo o Thiago, o Gui... É, o Sabadão. É, o Sabadão. Tá, tipo, o Thiago tava na casa dele, como é dele. Aí, Carlão, vou te mostrar pra você. Aí. Olha isso, Carlão. Isso aí é bonito, velho, hein? Bonito, hein? Conseguimos. Fih, vou te falar pra você só, Fih. Fih, 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 Fih. Ó, pra você ver, no final das contas, botou o shape que queria, tirou onda nas fotos, ficou, meu, tá tirando onda na publicidade também, ainda só com 20 contas no bolso. Fih, mano, foi massa, hein? Janaína, meia agradeça. Aham. Mano, de verdade. Não, você propõe um desafio aqui. O quê? E eu e você há 120 dias. Ah, Bruno, eu ganho de ser facinho. Ah, se for comparando o corpo igual a nós fiz, o projeto de corpo. Agora? Aham. Eu tô zero shape, vai mais de um mês que eu não tenho. E eu? Eu tô agora com um shape. Eu tô começando, eu tô no meu inicial. Bora? Fazer uma mini competição? Ah, não, vamos segurar um pouquinho. Eu quero tirar esse negócio da minha cabeça, mano, um pouco, eu quero, eu quero, mano, mano, eu não comei até agora, eu vou pedir uma pizza pra nós. Mentira. Uhum. Quer uma pizzicinha? De quato queijo. De quato queijo? Mano, eu vou pedir uma coisa pra nós comer mesmo, juro. O que vocês querem comer? Mano, eu acho que você merece isso. Não, eu quero uma pizza, eu vou pedir uma pizza. Ah, uma pizza com queijo. Eu vou muito com uma pizza. Mas o que vocês querem? Quato queijo com queijo. Uma pizza que vocês querem comer, né? Tranquilo. Você não comeu não? Mano, eu tô muito querendo comer uma pizza, você vai com uma cota. Não, então vamos comemorar. Ah, eu vou comer, eu vou comer uma pizza que ela é presa. Só que eu vou pedir uma pacada. É uma pacada a uma, que ninguém vai pegar a minha, não. Juro. Gente do céu, eu tô com muita... Tem que fazer um desafio de novo pra ver quem tem mais coisas. Vai, Léo, pega o Léo. É, vamos. Agora, ó, o desafio do cartão, rapaziada, voltou pro canal com força. Dia parada porque nós não podíamos comer com besteira agora, filho. E agora nós vamos comer tudo. Rapaziadinha, acabei de pedir, ó, R$292,00. Em marcha aqui, que era... Olha o tanto que hoje que eu pedi. Grande de quatro fatias. Grande de quatro fatias. Eu pedi três, ó. Essa de dois sabores é de uma doce. Chocolate com chocolate branco. Essa aqui de quatro queijo do Renato. Essa aqui de calabresa minha. Marcha. Rapaziada, olha isso, mano. Chegou três pizza, meu amigo. Sai. Hummm. Essa é chocolate. Você quer quatro queijo? Isso. Nossa, com cheddar. Vai. Nossa. Vai, Renato. Eu também quero, mano, eu quero. Você é de azeitona? É mim? Você com quem? Ó, R$292,00. O quê? Renato, depois de quatro meses fazendo dieta. Mano do céu. Ó, o Brunão já chamou, já. Eu vou pegar só esse pedacinho. É pegar só um pedacinho, Léo? Eu só vou pegar esse pedacinho aqui. Oh, meu Deus. Porque eu tô de dieta e eu não posso sair da dieta porque eu quero manter a minha forma física. Sai de prática. Mas, mano, eu só vou pegar esse pratinho aqui. Mano, eu tô babando. Ah, eu quero colocar isso aqui pra comer. Nossa. Tá bom, Bruno? Gente, pega aqui. Deimão já também. Vem comer, vem comer. Vem comer, senão não sobra, não. É de quatro queijos, é. Coloca aquela música. Oh, yeah. Tá bom, Léo? Meu Deus. Fazia tempo? Rapaz. Ô, Vitor, tava amarrado. Tava amarrado, menina. Eu comi, eu sou gordo, né? Eu vou deixar pra você comer. Pega um aí, Vitor. Tô de dieta, comecei agora. Ó, James também, meu. Começou na doce já. Cara é bravo, hein? Vá, não veio você comer uma pizza, hein? O quê? O quê? Mais, né? Uhum. É. Pois é. Mano, jura, a gente já comeu. Não teve o Renato, ou não? Não, Renato, manteve o foco, mano. Ô, por isso que deu empate. Por isso que deu empate hoje, ó. Você vê, se fosse pra eu decidir, velho, os caras queriam jogar essa bomba na minha mão, Vitor, queria jogar pra eu, eu decidi a parada, deu empate, os caras, não, o bota do Carlão desempata. Entendeu? Deixa quieto isso aí. Mano, muito boa essa, Vitor, eu tô com uma saudade de comer pizza na cabeça, juro. Pelo menos, a coca é zero, né, Carlão? Não, é, a coca é zero. Aqui, ó, cadê a coca? Tá lá no canto, a coca é zero. Mano. Ô, eu só acho mancada que o negócio é o seguinte, não vou ser... Cadê o James? Não vou ser que foi contratado pra ser câmera? Você tá comendo ou eu tô passando fome, miserável? Eu vou comer, de foda. Deixa eu comer aí, come aí, Carlão, senão você não vai comer mais nada. Não, vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer igual o Léo, calzone, você dobra. Nossa. Já era. Tranquilo. Negócio estilo lanchinho. Apenas, Carlão. Calzoninho. Eu vou fazer igual o quê? Você não gosta de calzone? Nossa. Tá muito bom. Mano, a melhor forma de comer pizza é assim, galera, ó. Aprenda. Dobra no meio. É uma mordida só, você não precisa ficar mordendo duas vezes, velho. Mano. Caraca. Ó, muito bom. Vocês comeram, gente? Comi topinho, tá bom. Ó, o Bruno, não. A gente vai voltar. Ronarga e o negócio de voltar com o meio. Estou satisfeito. Pra mim, todos os pedacinhos estão bons. Vou levar esse aqui pra minha irmã, lá. Tá, velho. Ah, não quer? Ah, comenta. Nossa. Gente, vou te dar um vídeo por aqui. Mano, deixa muito like. Seguinte. Na segunda-feira, vou sacar os 20 mil reais e vou levar lá pra minha mãe. Quero ver muita reação dela. E é isso, mano. De novo, mano. Obrigado. De coração. Gente, todo mundo que veio aqui, muito obrigado. Foi muito massa. E agora, mano, só vamos comer, porque meu amigo tá com fome, hein? Com muito. Déboa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.